Outra vez, os cinco elementos, para fins operacionais neste método do Paguá, dos números mágicos, distribuir os trigramas com os números respectivos. Então, começando pela água, o número seis, can, depois vem madeira yin, que é o quatro, o zen, que é o trovão, madeira yang, é o cinco, o shun, que é simbolizado pelo vento, depois o fogo, é o trigrama li, número três, em seguida, o terra yang, o trigrama sete, o gen, que é a montanha, depois o trigrama oito, o kun, que é terra yin, que é o baço, em seguida, o metal, que tem o ziang, o céu, que é o número um, e o dui, cujo símbolo é o lago, tem o número dois. Então, no fundo, é com estes números, que nós vamos trabalhar, neste método, Paguá, Shanshu, Liao Fa. Para facilitar a todos vocês, estou batizando de números mágicos, por exemplo, se eu quiser tonificar o yin do fígado, posso usar os seguintes números, seis, quatro, seis é água, mas de madeira, e quatro é madeira yin. Se eu quiser tonificar o yang, pode ser seis, cinco. Agora, se eu quiser incluir no circuito o fogo, só pode ser seis, quatro, três, ou seis, cinco, três. Estou ativando a água, que vai tonificando madeira yin, ou madeira yang, e que vai beneficiar o fogo. Se eu quiser sedar a terra, pode ser sete, um, ou sete, dois. Todos vocês sabem que metal é filho de terra, e vai auxiliar na sedação, em outras palavras, vai facilitar a circulação da energia, ou de sangue, estacnado na terra. Outra possibilidade é ativar mais o baço, considerando que os órgãos são mais importantes do que as vísceras. Então, pode ser oito, um, ou oito, dois. Dependente se eu quero um efeito mais yang, ou mais yin. Quero lembrar a todos vocês, que o fato de eu estar usando o elemento filho, que facilita o escoamento da energia, ou de sangue, estacnado no elemento terra, vai ocorrer o desbloqueio, Tio e o Xê vão passar pelo metal, depois pela água, pela madeira, pelo fogo, e volta para a terra. Tudo este processo, sob um controle cruzado, de modo a ocorrer harmoniosamente. Então, o Tio e o Xê, que estavam acumulados na terra, vão circular, e voltam para a terra. Só que, de forma livre, o Tio e o Xê, que estavam bloqueados, ou acumulados, ou congestionados, aqui na terra, vão circular, por outros elementos, e retornam à terra. Só que agora, já sem, nenhum obstáculo, neste local. Então, no fundo, no fundo, quando a gente fala em sedação, na verdade, significa dispersão, ou então, desbloqueio. Apenas estamos facilitando o escoamento de Tio ou de Xê, voltando à harmonia e ao equilíbrio. Em outras palavras, quando se fala em sedação, não significa, que vamos tirar a energia de um elemento, e jogar fora. O que está bloqueado, vai apenas circular, de forma livre. forte. Música Música